A CIDADE NO BRASIL As duas principais eram os nagôs e os gaiamus, mas Manduca não estava em nenhuma delas, pois tinha uma banca de peixe e fazia segurança de pessoas ilustres e achava que atrapalharia seus negócios. Era temido por policiais e capoeiristas. Era um capoeirista famoso, conhecido por toda a população do Rio de Janeiro. Homem de negócios, respondeu a 27 processos por ferimentos graves e leves. Sendo absolvido em todos eles pela sua influência pessoal e de amigos. Sua figura inspirava temores para uns e confiança para outros. Vestia-se com decência, chapéu na cabeça, usava um relógio que era preso por uma corrente de ouro, casaco grosso e comprido. CIDADE NO BRASIL Deixou alguns inutilizados e outros estendidos no chão. Entre outras brigas e confusões, ganhava bastante dinheiro. Seu trabalho era uma banca de peixe que tinha no mercado. Vivia com regalias e em finais de semana saia para as noitadas. No entanto, o episódio que rendeu mais fama a Manduca da Praia foi uma luta com um deputado português chamado Santana. Homem que se destacava por sua força e por ser exímio lutador de pau. Santana, tendo chegado à cidade, ouviu falar de Manduca da Praia e decidiu desafiá-lo para um combate. Já que era conhecido por não recuar diante de qualquer adversário. Manduca foi o campeão, deixando Santana impressionado com sua habilidade. E conta-se que os dois saíram abraçados e foram beber junto, tendo tornado-se amigos a partir de então. Morador da cidade nova era capoeira por conta e risco. Manduca não participava da capoeiragem local. Não recebia influência nem visitava outras rodas. Pode-se dizer que ele era um malandro nato. Manduca da Praia conquistou o título de valentão, subestimando touros bravos que sobre os quais saltava quando era atacado. Na freguesia de São José, regia as eleições, ditando regras e manipulando cédulas. Por volta de 1850, Manduca iniciou sua carreira de rapaz destemido e valentão, dotado de enorme força física. E destro como uma sombra. Manduca cursou a escola de horários integral da malandragem e da valentia das ruas do Rio de Janeiro. Na época de perigosos capoeiristas como Mamed, Aleixo o açougueiro, Pedro Cobra, Bentivy e Quebra-Coco. Desde cedo, destacou-se no uso da navalha e do punhal, no manejo do Petrópolis, um comprido porrete de madeira de lei, companheiro inseparável dos valentões daquela época. Na malícia da banda e da rasteira, e com o soco, a cabeçada e o rabo de arraia, tinha uma intimidade a toda prova. Tinha algo que o destacava e diferenciava de seus contemporâneos, fascínoras, valentes e rufiões, fazendo com que se tornasse uma lenda viva. E mais tarde, um mito, cantado e celebrado até os dias de hoje, nas rodas de capoeira. Uma inteligência fria, calculista e implacável. Uma sede de poder, de status e de dinheiro. Tudo isso, aliado a uma visão de comerciante e de homens de negócios. Fez fama e dinheiro. Foi famoso, temido e respeitado.